Meu Deus, o jogo tá com 10 frames por segundo, velho. Putz, Vindaboo ganhou tudo. Salve, salve, galera. Aqui é o Rozo. Bem-vindos a mais um vídeo, galera. De Feed and Grow Fish, mano. Nossa senhora, mano. Bora jogar, galera? Olha o que aconteceu, mano. Eu instalei o mod, cara. Pra gente jogar com o bicho aqui, ó. O bichão aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso passou alguém por cima da gente, velho. Não sei quem foi, velho. Nossa, a gente tá com o... Olha isso, olha que lindo, o alligator, velho. Que bonitão, galera. Esse bicho aqui que eu sempre desejei que tivesse nesse jogo. E agora tem, né? Na verdade, não tá implementado ainda não. Isso aqui é por causa do mod, tá? Até que a gente tá aqui, ó. E outra coisa que eu ativei no mod também, galera, é pra deixar... Não, pelo barco, não. Deixar aqui, ó, o... Nossa senhora! Olha, o bicho é brabo, o bicho é brabo. Ele tem um tubo no... No... No bico dele ali, ó. Não sei. Ele tem esse bico aí, velho. Esse tubo no bico. É que é o alligator, galera. Certo? E a gente... Eu deixei a água transparente, galera. Olha como fica o gráfico, cara. Fica parecendo que tá voando, velho. Olha que doideira, velho. Eu tirei o gráfico da água, tá ligado? A água ficou transparente, velho. Não é bugar, vai tomar que não crache o jogo, né, velho? Esses mods aqui é muito louco, mano. Vamos lá, galera, jogar com o alligator, mano. Vai, 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 vai. Nossa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, que bicho. Eita, pega. Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Cadê o limite da água? O limite do mor... Pronto, achei o limite da água, tá bom. Ih, alligator, velho. Vamos ver se lá fora ele anda de boa. Nossa, pior que eu não sei onde que é o que aqui, velho. Porque tudo parece que é sem água, né, mano? Deixa eu comer esses negócios aqui. Esse aqui é bom. É só deixar as bichinhas avançar, né? Nossa, isso aqui parece o... Parece o jacaré do pica-pau, esse cara aqui, velho. Ih, minha cara, meu queridinho. Minha cara, minha cara. Opa. Ó, 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 ó. Becho na boca, mano. Becho na boca. Vem cá, vem cá. Olha o tubarão. Ah, tubarão aqui, mano. Esse tubarão aqui eu vou pegar. É pequenininho. Ô, meu filho. Vem aqui. O alligator, o alligator bate no tubarão, galera. O tubarão acho que é mais forte, né, velho? Olha, ó, o barão é forte, cara. O barão é forte, velho. Nossa senhora. Ó. Uhu. Olha isso. Vem cá, meu querido. Vem cá, tá vivo, tá vivo aí. Mas olha isso, o tubarão na boca dele. Ó, tubarão. Assassinaram o tubarão. O bicho é forte, galera. O alligator, velho. Nossa, é forte, cara. Tá maluco, velho. Comer aqui um pedação. Vai, mano, morde isso. Nossa, mas ele demora demais. Ele fica com a presa na boca, ó. Ele não solta, não, velho. Por que que eles não implementaram isso, né? Seria tão da hora jogar com o alligator, velho. O alligator, jacaré. Eu não sei o nome desse bicho de verdade, velho. Vou pegar aqui pra fora. As patinhas dele. Parece aquele, aquele bicho do pica-pau, velho. Muito engraçado, cara. Deixa eu ver aqui fora, aqui, se ele anda. Deixa eu ver se ele anda aqui fora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, nossa, que ninja, velho. Eita, pico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Olha só, bocada desse bicho, mano. Olha isso. Ah, 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 que bonito. Aligator. Ah, ah, muito louco, muito Johnson. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um mergulho aqui, ó. Bicho, vai que vai, galera. Vai caçando, ó. Caçador de recompensas, mano. Nossa, aligator é da hora, galera. Gostei, velho. Eu vou tomar crise e implemente logo esse cara aqui. Tira esse tubo aí na frente dele. O que que é isso aí, velho? Tá bom, vamos lá, mano. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que a gente acha mais aqui, velho. Ó, galera. A gente tá usando o mod de um cara que faz mod que tem um canal no YouTube, tem um Patreon dele, tá? Então, eu vou deixar aí na descrição aí as coisas e se vocês quiserem ajudar ele a fazer mais mod ele faz mod de outros jogos também, tá bom? Não sei se vocês verem, se vocês quiserem ajudar eu no mínimo se inscrever lá no canal dele, né, mano? E... E como a gente tá usando mod, então já tá modificado o jogo, o jogo já tá cheatado. Então, nesse caso, eu não vou ficar comendo pra deixar nosso jacarezão grandão, tá ligado? Eu já vou fazer aqui um códigozinho aqui pra deixar o bicho monstro, tá ligado? Vamos lá? Vamos ver se a gente deixa ele monstro. Olha isso. Olha isso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha isso. Deixa eu dar... Deixa eu dar pra longe isso aqui. Olha os gorfinhos. Olha os gorfinhos. Mano, matei, foi logo o S2, mano. Vixe, mano, bicho. O bicho tá muito forte, galera. Ele já era forte, cara. Agora ele tá muito forte, cara. Esse aqui é o verdadeiro alligator. É alligator ou alligator? Eu era pequeno, eu falava oli. Mas não sei se é oli, se é ali. Ali, oli, sei lá, mano. Só sei que eu vou comer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá com sempre... Sempre tá com enxaqueca aqui, ó. Ele tá com a cara de bravo dele ali, ó. Sempre tá com enxaqueca. Vou pegar ele aqui e vou subir com ele. Não, não deu pra subir. Mas eu vou subir sem mesmo. Sobe, 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 sobe. Oxigênio, oxigênio. Ai, que delícias, mano. Agora eu vou voltar de novo que eu tenho que enxerar a minha barriguinha. Olha a barriguinha de lagartixa. Esse aqui é uma lagartixa poderosa, né? Esse aqui é o rei das lagartixas. Parece muito ficar na lagartixa, né, galera? Só que vai brincar com o bicho. Vai brincar com o bichinho. Vamos descer ali, mano. Vamos ver se a gente cata alguns bichos fortes ali, mano. Já acabou minha estamina. É, a estamina dele é bem fraquinha, velho. O problema é de deixar a água transparente. É bom, né, pra jogar. Mas o problema é que as coisas ficam meio bugadas lá. Fica, demora pra aparecer. Porque quando a água tá... Quando tem água, ela camufla. Pegou na croca, né, jacaré? Pegou na croca. Nossa, pegou na... Nossa, velho. Pegou na croca de laje, velho. Pegou na croca de laje, mano. Ó, vamos lá resolver isso aí, mano. Cadê? Nossa, o tubarão pegou na croca de laje, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Esse tubarão tá de brincadeira, mano. Quantos níveis eu tinha? 20? Eu acho que era 20, mano. O tubarão tá de sacanagem com a minha pessoa, mano. Vou lá resolver. Vamos lá resolver esse... Esse tubarão... Mano, pegou na croca de laje, eu nem vi, velho. De onde que ele tava? Olha lá, olha lá, é um morto lá. Olha a lagartixa morta lá. Olha a lagartixa na parede. Olha a lagartixa... Ah, não. Ah, não. Eita, a lasqueira ali tá spawnando. Meu Deus, spawn infinito de jacaré. Vixe, bugou tudo. Bugou o jogo. Bugou o jogo, velho. O jogo bugou, velho. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, o jogo vai crachar, velho. Vixe, maria, jacaré pra tudo que tá lado, velho. Nossa, agora eu quero ver aquele tubarão não entrar numas, velho. Meu Deus, velho. Olha, não para de spawnar o jacaré, mano. Puts, vida, velho. Vai bugar tudo, velho. Vixe, maria, jacaré. Caralho, é isso? Olha lá o jacaré todo tretando com os tubarão, velho. Agora eu quero ver. Ah, não para, velho. Minha nossa senhora. Deixa eu ir embora daqui, velho. Vamos ver se para de spawnar, senão o jogo vai crachar, velho. Meu Deus, cara. Pior que eu tenho que crachar o tubarão, porque eu tenho que resolver um problema com ele, mano. Tenho que resolver um problema com ele. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Ah, mas você vai pagar. Você pagará, pagará, pagará. Ele tá só rodeando o corpo, ó. Não pode comer, né? Não, 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 não. Aí, agora. Aí. Ah, tome. Olha isso. Bugueado. Bugueado, meu Deus. Meu Deus, ele vai me matar de novo. Meu Deus, olha isso, o bicho tá no boca do bicho. Meu Deus, olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara, olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, vamos subir, vamos subir, vamos subir, tá aqui, tá no no topo aqui já. Matei o tubarão, velho, matei o tubarão, galera, matei o tutu, tutu morreu, tutu morreu, tutu sobe, mano. E vai, deixa eu subir, vai. Caraca, maluco. Tem um pacuque aqui, uma, uma barra aqui, sei lá, que desgraça é essa aqui. Desce, 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 eu quero comer esse, esse, que era a minha maior travessura. Oh, esse que pedaços, quanto pedaço de filé. Aí, aí, que firmeza, hein? Cadê o meu corpíteo? Tomei a outra forma ali, mano. Pá, pá, cadê? Aqui. Cortar ela aqui. Corta, eu acho que posso cortar, né? Aqui era bem menor, eu fiz vinte, né, mano? Nem precisava. Muito. Não pega mais, né? Bracaré não tá implementado, então fica bugado, sabe, galera? Meu Deus. Meu Deus. Vai cá, isso é o jogo. Meu Deus do céu, velho, olha isso. Jesus, cara, ferrou muito, ferrou tudo, o mundo é do jacaré, mano. Jacaré, o jacaré que dorme vira borsa, mano, aqui não vai ninguém virar borsa. Nossa, não para de spawnar jacaré, mano. Olha lá. Meu Deus, o jogo tá dez frames por segundo, velho. Putz, vida boa, ganhou tudo. Caraca, mano, é por isso que não foi implementado, galera, será? Meu Deus, velho, será que se eu morder esse bicho aqui, será que todo mundo vai vir pra cima? Aí, tem outro tubarão. Nossa. Aqui, 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 galera, vem pegar esse aqui. Pega esse cara, pega esse cara. Meu Deus. Aqui, galera, vem aqui. Eu quero ver o ataque dos tubarão, velho. Aqui, galera, eu quero ver o ataque nos tubarão, vai, vem aqui. Deixa eu vim, deixa eu ir pra lá. Tá todo mundo atacando ele? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá pra dentro lá. Nossa, o jogo tá cachando demais, velho. Eu queria que a galera viesse pra cima, mas eles não agem em grupo, não, mano. Jacaré não, não curte agir em grupo, ó. Deixei aí um filézão pra vocês, ó. Nossa senhora. Olha, parece um monte de, 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 de serrote, velho. Olha isso, parece um monte de serrote na, jogaram um monte de serrote na piscina, velho. Meu Deus, não consigo olhar pra baixo, cara. Meu Deus do céu, velho. E bug night, mano. Caraca, olha isso, velho. Não para, galera, não para de spawnar. Aí, ó, deixei aqui o rango pra vocês, ó. Vamo ver se vai atacar, que nem piranha. Olha lá, olha lá, olha lá, galera vindo, a galera vindo. Meus filhinhos, meus filhinhos, aquele tubarão lá sofrendo. Tubarão sofrendo. Eu falei que ia chamar meus pais, seu tubarão. Agora você sofra. Se spawnar uns trezentos tubarão, acho que, acho que dá bom, né? Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Morra, 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 morra. Morde, 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 morde. Bom, eu vou fazer melhor. Vou pegar aqui, ó, já vou trocar já. Mosasauro, vamo lá. Vamo vim com o Mosasauro agora, ver se esses caras aguentam. Ixi. Ixi. Tem um canhão nas minhas costas, velho. Que desgraça é essa, mano? Tem um canhão nas minhas costas, velho. Vou ficar grande, vamo ficar grande, 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 quarenta. Pronto, pronto, agora tá bom. Ó lá. Ó, olha isso, olha isso, tô comendo jacaré, mano. É o jeito que faz terminar o jacaré, mano. Esse canhão aí, velho. Comi tudo jacarés, velho. Cadê o jacarés, mano? Eu não consigo ver, mano, eu não consigo ver. Comi tudo jacarés, mano, que tinha nascido, velho. Caraca, maluco, você é maluco, velho. Olha isso. Ali tem alguns. Que delícia. Eu adoro uma carninha de legartixa. Vem aqui, legartixa com dente. Bora. Bora que eu tô caboa. Tô faminto, ó. Olha aí, olha isso, olha isso. Tem um canhão, velho. Imagina o Mosasauro com um canhão nas costas, velho. Caraca, mas o canhão tá funcionando não, eu acho, velho. Aqui tá funcionando. Deixa eu soltar um tiro, não dá? Chum, chum, não dá pra soltar. Miga, olha isso, velho. Limpei, galera. Limpei os jacarés, velho. Deixa eu ir pra ali. Eu acho que era ali que eles estavam spawnando, velho. Deixa eu ver. Era ali, ó. Atrás daquela, daquela coisa ali, ó. Aqui, ó. Tem mais alguns aqui, ó. 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 Ó, com o mesmo, velho. Acho que é aqui mesmo que tava spawnando. Isso, galera. Controlar, cara. Muito grande, cara. Onde é que tava spawnando? Ai, ai, ai. Não, faz a curva, faz a curva. Scania. Fazendo a curva de Scania, galera. Ai, meu Deus do céu. Faz a curva, você não vai estar vendo o gráfico. Ai, meu Deus do céu, mano. Esse bicho é muito grande, mano. Olha isso aí, olha isso aí, cara. Eu sei que cês tão virando de ponta cabeça o tablet, mano, o celular, meu Deus, eu também, mano. Caraca. Eita, caramba, cadê? Não era aqui que ele estava nascendo? Um cenário parecido com esse. Se eu acho de ali. Venham, venham, venham para mim, venham para mim, meus filhotes, olha isso. Não vão nascer, não. Vão nascer, não. Esse aqui é o exterminador de jacaré, velho. Eita. Gira, 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 ó. Fica aqui, fica aqui, não gira mais, não. Isso. Delas. Nascer, vai morrer. Parou. Hahahaha. Ixi, o gráfico já está deformando, galera. Bom, tá aí a gente jogou com o jacarezinho do do pica-pau e depois na surpresa que apareceu uma pistola, um canhão, um laser atrás do nosso querido musa-sauro, não sei por quê, certo? Mas é isso, galera. Já que cês tenham gostado do vídeo, vamo ficar na guarda aí de novidades do Filigrowfish, certo? Sempre que tiver novidades, vê, corre aqui pro canal Nerd House, que é, que vai tá aqui em primeira mão, beleza? Eu tô conseguindo respirar, não sei porquê, meu Deus, eu vou morrer. E é isso aí, galera, corre aqui pro canal, que aqui a novidade do Filigrowfish é em primeira mão, certo? Então é isso aí, deixa o gostei, se inscreve no canal, vejo você no próximo vídeo, galera, um grande abraço e valeu!